De 2014, 2007, a gente completou 10 anos agora, fez a 14 de maio, e eu sempre atuei na família, eu amo família, assim, a atuação, assim, eu sempre gosto de, assim, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas na minha opinião, eu acho que é a atuação mais importante, e aquela que tem consequências mais importantes para os assistidos de toda a defensoria, eu acho, na minha opinião. E é uma atuação apaixonante, porque você sente, você vê um resultado muito bacana no seu trabalho, então, assim, eu, quem for assim, todo mundo aqui, eu espero que seja meu colega, opte pela área da família, que vocês não vão se defender, é muito interessante mesmo, muito legal a nossa atuação. Só assim, eu digo isso, não só em termos qualitativos, como quantitativos também. No Cível, a atuação da defensoria, a gente pode dizer, até foi feito um levantamento da ANADEP recente, cerca de, parece que o apurado, mais ou menos 60% dos atendimentos, no universo de 10 milhões de atendimentos, na defensoria no Brasil inteiro, 60% era na área da família, ou seja, de toda atuação, 60% representava a atuação na família. Se você pegar só a atuação possível, então, esse percentual vai ser maior ainda, né, então, assim, é uma atuação importante, não só em termos qualitativos, como também em termos quantitativos também, né. Gente, dos temas que a gente selecionou aqui, só pra complementar, só essa introduçãozinha, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, todo mundo fala, às vezes, ah, que atuação na família e tal, mas eu digo que a atuação é importante, porque ela tem uma consequência, a partir do momento que você consegue exercer bem a sua atribuição de defensor na família, você consegue, as consequências, elas vão ser, a gente fala até que tem um escovo preventivo pras outras áreas que os nossos colegas defensores atuam, porque a família bem estruturada, ela vai garantir com que aquelas pessoas, por exemplo, não cometam crimes, então a gente fala que a nossa atuação tem até um escovo preventivo pros colegas do criminal, pros colegas da infância institucional, porque basta você ver, outro dia eu tava vendo uma pesquisa, fizeram um levantamento nas fundações casa, então que eles apuraram lá, cerca de, sei lá, acho que 80%, até um percentual maior, dos meninos que estavam lá, né, cumprindo o vídeo da saúde educativa, cerca de 80% eles eram de famílias que não tinham pai, assim, que só tinham mãe, então pra você ver como que a família que não tem, né, não é estruturada, que não tem o referencial completo, né, porque aí não tem o referencial do pai, as consequências que vão trazer, que isso traz, né, é só uma breve introdução que eu quis fazer. O tema que a gente vai tratar hoje, que foi o primeiro até, né, que eu selecionei, é o tema das entidades familiares, né, dos princípios, do conceito de entidade familiar, do pluralismo das entidades familiares, vamos falar um pouquinho também de planejamento familiar, na verdade até tá errado aqui, porque o termo não é familiar, tá, obviamente tá no edital, mas o termo correto, eu tava explicado depois pra vocês, o termo mais, o termo adequado é o planejamento reprodutivo, é importante vocês saberem isso, depois eu vou explicar porquê. E falar um pouquinho de violência doméstica, de questão de discriminação por orientação sexual e gênero, tá? Bom, quando a gente começa a falar de direitos de família, a primeira noção que a gente precisa ter é de que não é o direito de família, é o direito das famílias. Por que que hoje em dia a gente não usa, é mais adequado a gente falar de direito das famílias? Porque na realidade o que existe não é um modelo só de família, existem vários modelos de família, vários modelos de arranjos familiares que são reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico. Daí porque a expressão mais correta que a gente tem que usar é direito das famílias. Inicialmente, por que que antes usava o termo direito de família? Por que que antes existia só essa concepção de uma única família, um único modelo de família? Inicialmente, o modelo que se concebia como o modelo de família era a família matrimonial, ou seja, a família que era formada decorrente do casamento. Essa família matrimonial, ela refletia os padrões que eram adotados até então, que era o padrão de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade em que se reconhecia o homem, o patriarca, como alguém que estava num patamar superior aos demais, e os demais deveriam se submeter e subordinar a ele. Daí porque a família, essa família patriarcal, ela era hierarquizada. Os membros, eles deviam uma certa obediência a esse patriarca, a esse pai, que era a figura paterna, masculina, ela era considerada superior e chefiava, era quem era o chefe daquela família matrimonial formada pelo casamento. Essa família, além dela ser matrimonial, ela tinha também um caráter patrimonializado, ou seja, o que era o mais importante, o que era o fundamento daquela família, não eram os laços afetivos, não era a felicidade, a dignidade dos membros, não eram os membros o foco daquela família, mas sim a formação do patrimônio. Ou seja, o patrimônio, ele era valorizado, ele era visto como o elemento principal naquele arranjo familiar, tá? Além dessa importância do patrimônio, essa família, ela era vista como um arranjo lá que tinha a função de procriar. Então, a família tinha um escopo de procriação, né? Isso era uma coisa que o fundamento, a família tinha razão de ser justamente para poder procriar. Tanto que existia aquela hipótese de erro com outra pessoa, né? Quando o marido era impotente, quando tinha impotência para gerar filhos, né? E isso até, a capacidade de gerar filhos era tão importante que ela poderia dar ensejo até a anulação do casamento. Isso acontecia no Código de 16. Além disso, como eu falei, a família matrimonial e, obviamente, família heterossexual. Jamais se concebeu, jamais se concebia como admissível uma família formada por duas pessoas do mesmo sexo. Vocês verem como a gente evoluiu, como as coisas melhoraram. Antes tinha essa concepção. Esse modelo que eu falei, tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Esse modelo que eu passei até agora, que é um modelo extremamente atrasado, ele, de certa forma, ele vigorou até a Constituição de 88. Foi só a Constituição de 88 que, de certa forma, pôs fim, né? Trouxe novos princípios que puseram fim a essa concepção super atrasada que tinha antes de família. Só pra observar também, é importante a gente, só voltando àquele modelo anterior, além de ter essa questão que eu falei da subordinação ao patriarca, tamanho dessa subordinação que até pouco tempo, até 1977, né? Isso foi, a lei do divórcio mudou um pouquinho antes. Mudou isso antes da Constituição de 88. A mulher, obrigatoriamente, tinha que ter o sobrenome do marido. Hoje em dia, a gente sabe que pode escolher, o marido pode até ficar com o sobrenome da mulher. Isso é vigor à plena liberdade em relação à questão do nome. Só que até 1977, a mulher era obrigada a ter o sobrenome do marido. Ela não podia casar e manter o nome de solteira. Era obrigada, tamanha essa subordinação. E até a lei de divórcio, que foi de 1977, existia a ideia de que o casamento era uma instituição tão importante, essa família matrimonializada, ela era tão sagrada, que existia a ideia de indissolubilidade do vínculo. Só foi com a lei de divórcio que foi introduzido o divórcio no nosso ordenamento jurídico. Até então, existia só o disquite. Só que o disquite, ele era... Isso é só para vocês saberem, é só uma curiosidade. O disquite era uma forma de dissolução e não dissolvia o vínculo. Ele dissolvia a sociedade conjugal, mas não dissolvia o vínculo. Ou seja, o vínculo permanecia. O que significava isso? Que a pessoa não poderia se casar de novo. Então, vocês veem a situação absurda. A pessoa que se casava uma vez, até 1977, ela podia no máximo ser disquitada. Só que o disquitado, ele não poderia se casar de novo, porque não se dissolvia o vínculo. O vínculo era indissolúvel. Então, a mulher, né, a mulher disquitada, o máximo que ela poderia, que é o que muitas vezes, o que acontecia, era formar uma união estável. Mas casar de novo, ela não poderia. Então, para vocês verem, obviamente, essa união estável só veio a ser reconhecida também depois, né? Só veio a ser reconhecida depois, com a Constituição de 88. Mas para vocês verem o tamanho, o caráter de sagrado que era dado ao casamento, né? Que era indissolúvel. Uma vez casou, nunca mais. Hoje em dia, né, graças a Deus tudo isso mudou, a gente sabe, né? Hoje em dia não existe mais isso. Inclusive, o que a gente entende é que só existe o divórcio, nem mais a separação. Tem uma discussão em relação a isso e tal, né? Não dá para a gente entrar hoje nessa discussão. Talvez algum dia a gente consiga fazer uma outra aula só sobre isso. Mas, assim, na minha opinião, só existe o divórcio. Até a separação, eu acho que é um instituto que já foi extinto. Mas, enfim, bom, como eu estava voltando, né, a nossa, a que a gente estava comentando, a Constituição de 88 veio e pôs fim a esse, né, de certa forma, ela trouxe novos princípios que acabaram, né, que puseram uma paz de fala nessa noção anterior que tinha de família. Essa concepção de família única, só como a família é matrimonializada. O que a Constituição trouxe de importante, que é o que até, inclusive, a gente vai apontar um pouquinho mais para frente, que foi, talvez, o elemento mais importante para definir essa mudança de paradigma, foi a consagração do princípio da dignidade humana. E o princípio da dignidade humana, ele trouxe para todos os institutos de direito civil a ideia de personalização, né, de repersonalização dos institutos. E, no nosso caso, da família. O que que significa isso? Com essa ideia de repersonalização, o que passou a ser o foco, o elemento mais importante dentro daquela família, deixou de ser o patrimônio para ser o indivíduo. Ou seja, é passar o foco, a importância, o centro do instituto, passou a ser o indivíduo. E não mais o patrimônio, não mais a família, a instituição matrimonializada como existia antes. E essa ideia de repersonalização, ela veio para todo o direito privado. Mais o direito de família, a gente pode dizer que ela foi assim, mais, se sentiu ela com mais, assim, destaque, né, de forma mais perceptiva, poderia dizer. Com essa ideia de repersonalização e da família passar, do foco da família passar a ser o indivíduo, veio a ideia também, que é um termo que muitas, vocês já devem ter ouvido, não sei se vocês já ouviram, é família eudemonista. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é muito importante. O que que significa esse novo modelo, essa nova ideia de família, de família eudemonista? Essa família significa que o foco dela, o mais importante dela, é a garantia da felicidade, né, e da realização dos membros, ou seja, dos indivíduos. É uma família em que o que prevalece, o que importa, é a garantia da existência de vínculo, né, de comunhão de propósitos entre os membros. E qual é o conteúdo dessa comunhão de propósitos? É a realização, é a plena satisfação e busca da felicidade pelos membros. Então, esse que passou a ser o foco da família. E o outro elemento que a Constituição trouxe, que passou a ser o definidor da família, não era mais aquela ideia de vínculo matrimonial, mas sim de vínculo de afeto. Então, daí a ideia do princípio da afetividade. Então, essa família eudemonista é aquela que prevalece os vínculos, né, de comunhão de propósitos, né, de garantia da felicidade dos membros, e desde que haja um vínculo afetivo entre os membros, né, ou seja, o elemento afeto, ele passou a preponderar como definidor de família. O que definia mais a família não era mais a ideia de um vínculo matrimonial com um escopo de formar patrimônio e de propósito criar, mas sim de existência de afeto entre os seus membros. Daí porque o conceito de família se define pela existência de afetividade. Tá? De afetividade, solidariedade entre os membros. Porque justamente a nossa Constituição trouxe o foco pro indivíduo, a ideia de repersonalização dos institutos. Tudo isso é muito genérico, gente, mas a partir do momento que a gente, eu vou, se eu for explicar um pouquinho dos princípios, eu vou citar exemplos pra vocês verem como isso é muito menos abstrato, muito mais concreto do que vocês possam imaginar. Certo? Tudo bem até aqui, tá muito rápido, tá ok. Bom, agora, gente, acho que assim, feito só, deu pra entender mais ou menos esse salto que a Constituição de 88 deu? E o foco, né, obviamente, tudo isso tá previsto basicamente no artigo 5º e no artigo 226, que são os dois artigos que disciplinam o rol de direitos fundamentais e a disciplina da família. Então, feita agora essa breve explanação, eu já vou pegar um gancho pra gente passar a abordar a questão das entidades familiares mesmo. Como eu, a partir dessa explicação que eu dei pra vocês, vocês perceberam que o conceito de família mudou com a Constituição. E a Constituição passou a definir a família, não só, não como era antes, como um arranjo formado basicamente por um vínculo matrimonial, mas sim como um arranjo em que o que prevalece é o vínculo de afetividade. Então, a partir do momento que a gente pensa que uma família é definida por um vínculo de afetividade, a gente pode imaginar que podem existir vários modelos de família, porque existe afeto, arranjos em que existe afeto entre os membros, mas em que não há casamento. Então, a partir do momento que a gente passou a ter essa noção de família como um arranjo em que haja afetividade entre os membros, a gente conclui que existem outros arranjos familiares que não só aquele anterior, oriundo do casamento. Porque duas pessoas podem, né, ou várias pessoas podem ter esse vínculo, mas não existe casamento aí. Então, obviamente, a gente pensa, a gente conclui que outras formas de família podem existir além da família oriunda, né, advinda do casamento. Isso, o que significa isso? É justamente o princípio do pluralismo das entidades familiares, que foi a Constituição de 88 que trouxe. Essa ideia de pluralismo significa o quê? Que existem várias formas de arranjos familiares, né, que o que define a existência da família é o vínculo afetivo. Então, vários arranjos podem ser concebidos. E o importante é saber o seguinte, que os arranjos familiares que a gente vai falar agora, alguns que já estão na Constituição, eles não são previstos na Constituição de forma exaustiva. Ou seja, existem outros arranjos que podem não estar expressamente previstos na Constituição, mas que vão ser também arranjos familiares porque existe afeto em seus membros. E justamente isso também tem uma importância prática muito grande, porque a gente passa a reconhecer diversas outras formas de família, como a casamento que a gente vai falar mais pra frente, mas da família homoafetiva, da família paralela, e de outros que não estão lá expressamente previstas lá no 226, mas que são famílias, que são formas de família. Deu pra entender a ideia de pluralismo das entidades familiares? Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, vamos lá. Vamos então agora, vamos prosseguindo, falar um pouquinho de cada forma de família, de cada entidade familiar em separado. O primeiro modelo, que a gente nem vai precisar falar muito, porque já é o modelo tradicional, é a família matrimonial decorrente do casamento. Essa sempre existiu, a Constituição não trouxe, em relação ao reconhecimento dela, não trouxe nada diferente. O que trouxe, sim, foi em questão à possibilidade de dissolução do vínculo, isso tudo sim, mas em relação ao reconhecimento da entidade, do casamento, né, como uma entidade familiar matrimonial, isso a Constituição não trouxe nada de novo. O que a Constituição trouxe de novo? Além dessa ideia de pluralismo, ela já trouxe o primeiro exemplo de uma outra forma de família, que não é aquela do casamento. ou seja, a família decorrente da União Estável. Essa família decorrente da União Estável, está prevista no parágrafo terceiro, né, aqui, basicamente, deixa eu ver pra... Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a União Estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Ou seja, a Constituição, essa parte final, aí, a lei facilitar a sua conversão em casamento, ela é muito criticada, né, porque acham, algumas pessoas acham que isso seria desnecessário, outros falam que isso, de certa forma, foi até ruim, porque parece que a Constituição quis dar um status superior para o casamento, né, você coloca assim, ah, tem a União Estável, mas a lei tem que facilitar para comer tem casamento, porque o casamento é melhor. Mas não é nada disso, obviamente a gente sabe que não, porque essas duas, tanto a União Estável como o casamento, eles foram equiparados. Então, essa parte final pude até ser suprimida, nem precisava. Mas, assim, o importante foi que a Constituição finalmente trouxe o reconhecimento mesmo da União Estável. Porque justamente daquela situação daquelas pessoas que eu citei, pessoas que eram desquitadas, elas formavam a União Estável. Então, eram fatos, assim, que existiam no mundo de forma percentual, né, considerável, só que não tinha aí uma regulamentação pelo direito. Depois da Constituição, em 1994 e em 1996, vieram duas leis específicas que disciplinaram a União Estável, que são a Lei 8971, de 94, e a 9278, de 96. Depois dessas leis, veio o Código Civil de 2002, 9278. Mas essas duas leis, elas foram depois, o Código Civil revogou, né, basicamente a gente pode dizer que foram revogadas pelo Código Civil. que o Código Civil passou a regulamentar a União Estável, no 1723 a 1728, lá a partir do 1723. Tá bom? Mas, assim, a questão da União Estável, a gente vai, mas para tentar explicar melhor, talvez até a gente veja, se não der tempo hoje, talvez a gente veja em uma outra aula, mas em linhas gerais, era só, mesmo é importante vocês saberem isso. A Constituição trouxe ao reconhecimento da União Estável, que veio depois a ser regulamentada pelas outras, pelas leis que eu citei, hoje em dia pelo Código Civil, e o que é importante é que a Constituição deu o status de igualdade entre casamento e União Estável. E isso é importantíssimo, tanto que recentemente, acho que vocês ouviram daquele julgamento do STF, em que foram equiparados os regimes sucessórios da União Estável e do Casamento. Não saiu o acórdão ainda, a gente não sabe como que vai ser, porque realmente, na prática, deve ser bem complicado a gente ver como que isso vai acontecer, porque tem várias ações em curso, como que a gente vai lidar com isso na prática. O fato é que ainda também o acórdão ainda não foi publicado. Então, a gente sabe só que o julgamento foi no sentido de que tem que se equiparar o regime sucessório, né? Só para vocês saberem, esse regime sucessório do companheiro vinha no artigo 1790. E foi esse o artigo 1790 do Código Civil que veio a ser declarado inconstitucional, porque justamente ele estaria aí contrariando o 226, parágrafo terceiro, que equiparou tanto casamento como União Estável. Isso, em termos práticos, é extremamente importante, porque em todas as passagens do Código Civil que a gente tem lá referência casamento ou cônjuge, leia-se, também a União Estável e também a companheira. Ou seja, o regime dos dois, para qualquer efeito, tem que ser igual. Então, se a lei disciplinou algum instituto só para o casamento, a gente entende que se inclui a aplicação, nem seria por analogia, mas assim, está implícito aí e que também abrange o companheiro e a União Estável, porque os dois institutos, as duas abrangem famílias, são equiparadas. Certo? Tudo bem até agora? Está muito rápido? Está bom? Está... Porque às vezes eu falo meio rápido, gente, vocês podem me chamar a atenção, porque até é péssimo, viu? porque eu sou meio abrente. Está bom? Bom, então vamos continuar aí nas nossas entidades familiares. Depois da União Estável, no parágrafo 4º, mais uma nova forma de família veio aí, expressamente prevista na Constituição, que é a família monoparental. O que é essa família monoparental? Como o nome já diz, é aquela família que é formada por qualquer um dos pais, né? E a proe. Essa... São aqueles casos, né? A mãe solteira ou o pai solteiro. A gente sabe que quase sempre a mãe com os filhos. Interessante só um dado, cerca de um terço das famílias brasileiras são monoparentais. Foi feito um levantamento, aí apoiaram esse certo... Um terço. Um terço das famílias são monoparentais. Só em poder vocês saberem, essa família monoparental, ela não é necessariamente que são qualquer dos pais. A gente entende qualquer dos ascendentes e mais a proe. Existem muitas situações, eu até vou citar um exemplo prático, de avós e tios que residem aí, que têm a guarda dos netos e sub-tios, né? Tudo bem? Ou seja, a família monoparental é aquela formada, na verdade, não só por qualquer dos pais, é por qualquer dos ascendentes, e isso, e mais a proe, mais os filhos. E, basicamente, o que define, então, essa família é a diferença de gerações, porque tem o tio, o avô, o pai, com a proe, e inexistência de relacionamento sexual entre eles, né? E aí, justamente, são os dois elementos que caracterizam a família monoparental. Como exemplos, nós temos o exemplo tradicional, que é a mãe ou o pai solteiros, né? com os filhos, ou a mãe e o pai divorciados com os filhos, né? Sem a... sem a... a figura do paterno, né? Ou do materno. E também aquelas... as famílias que são formadas também pela viúva, né? Por exemplo, a mulher que ficou viúva e ficou com os filhos, também é um exemplo de família monoparental. Ou a mulher também que decide fazer uma produção independente, né? Fazer a inseminação artificial também da origem de uma família monoparental. Esses são exemplos como os pais. Mas existem, como eu falei, que apesar da Constituição colocar qualquer dos pais, mas entenda-se qualquer dos ascendentes, né? Qualquer do... qualquer membro da família em que haja diferença de gerações. Um exemplo... Dois exemplos muito comuns, que são os que eu vou citar exemplos que a gente tem na prática, são de avós e de tios que têm a guarda de seus netos ou de seus sobrinhos. A gente tem muitas ações, a gente atua em muitas ações na família de tios e avós que procuram a defensoria justamente para regularizar a guarda dos netos ou dos sobrinhos e para dar o poder de representação legal. Então, esses são exemplos de família monoparental. O que acontece? Eles são muito comuns as situações assim. A mãe e o pai são vivos, eles estão no poder, eles exercem o poder familiar, só que eles não cuidam das crianças. Quem cuida, quem é responsável mesmo, efetivamente, pelas crianças, pela criança, é o avô ou o tio. Só que, a partir do momento em que existe pai e mãe vivos, a representação legal não é automática do pai e da mãe. Então, para regularizar a representação para esse avô ou para esse tio, é necessário ingressar com uma ação de guarda que são justamente esses casos que a gente tem são muito comuns. Tio, tia, a gente tem até muitos casos de irmão que procura a defensoria para regularizar a guarda, que é o irmão maior que exerce a guarda do irmão menor. Enfim, essas situações são muito comuns. Você só vê que na prática a gente tem muitos casos assim. Eu não vou, acho que nem vai dar tempo para a gente diferenciar a questão de guarda, isso é importante de vocês saberem. Guarda, poder familiar e tutela, vocês já chegaram lá? Vocês entenderam direitinho a diferença, né? De tutela, foi tranquilo. Tutela quando um dele, quando não tem o poder familiar, entenderá, tá bom. A gente tem, isso é importante também saber essa diferença de guarda, tutela e poder familiar. Bom, basicamente então da família monoparental, em termos bem gerais, a gente pode dizer isso. Existe só uma crítica até que a Maria Berenice Dias faz, a Iazela é uma excelente referência para estudar, a gente, Maria Berenice Dias, é o melhor livro que tem para estudar de família, eu acho. Ela critica porque o ordenamento, de certa forma, ele não disciplina muito essas famílias, ele prevê, a Constituição prevê, mas não existe uma disciplina específica para essas famílias de família. Ela até faz uma sugestão interessante, que matérias de políticas públicas, elas deveriam priorizar essas famílias, de família, dar eventualmente prioridade para financiamento, enfim, para garantir serviços públicos, eventualmente priorizar políticas públicas para essas formas de família. Mas não existe nada, não existe nenhuma regulamentação específica. E essa é uma crítica que a doutrina faz, que apesar da Constituição prevê, não existe uma disciplina mais detalhada, que eventualmente dê prioridade ou privilégios para essa forma de família. A monoparental. Além da monoparental, existe uma outra forma de família, mas essa também não está prevista na Constituição. Mas é importante vocês saberem que existe também, que é a família anaparental. O que é essa família anaparental? Também tudo junto. É a forma de família, o arranjo familiar, em que não existe diferença de geração. enquanto a monoparental tem a diferença de geração, tem o pai com o filho, o avô com o neto, o tio com o sobrinho, a anaparental não tem essa diferença de geração. Ou seja, existe uma igualdade, não existe uma hierarquia, não existe uma hierarquia, mas não existe diferença de geração, existe uma igualdade de geração. O exemplo mais comum são dois irmãos. Então, dois irmãos que vivem juntos, eles formam sim uma forma de família. Eles têm uma, o vínculo que existe entre eles, eles, né, existindo afetividade, obviamente, aqueles elementos que definem a família, é considerada sim uma forma de família. E qual que é a relevância prática disso? Por exemplo, um exemplo prático, esse exemplo dos dois irmãos que eu dei, foi um caso prático que teve, que reconheceu a existência de, a conceituação de bem de família no imóvel em que esses dois irmãos residiam. E essa questão de reconhecer como bem de família tem relevância porque esse bem não é impenhorável. Então, justamente, eram dois irmãos que viviam no imóvel e eles alegaram que era um bem de família e que, portanto, esse imóvel devia ser impenhorável. E aí, ele reconheceu o quê? Que esses dois irmãos, eles formam sim uma família, uma família anaparental, né, que não existe diferença de gerações, mas existem sim os elementos todos definidores de uma família e, portanto, se trata-se de uma família e, portanto, todas as consequências dariam de vindas. Por exemplo, a conceituação do imóvel em que eles residem como bem de família e, portanto, impenhorável. Certo? Isso sim, isso que eu ia falar. Entre os irmãos já existe por força de lei. O 1694 do Código Civil prevê a existência de obrigação alimentar entre irmãos. O irmão morre, era confortável, tinha um salário, o outro foi direito à pensão. Pensão por morte? Então, aí é um pouquinho complicado, porque a pensão por morte, o requerimento que vai ser feito depende de comprovação de dependência econômica. Se eventualmente a dependência econômica seria discutível no INSS. O problema é que a pensão por morte ela tem uma regulamentação própria na lei de benefícios, da lei do INSS. E lá não se prevê expressamente o irmão. Mas eventualmente você poderia pensar. Não seria, geralmente são os dependentes do filho. Até que é uma discussão em relação até ao NEC com o poder, até o INSS não ver com olhos assim o NEC poder, então o creio não é um pouquinho mais complicado. Mas eventualmente comprovando a dependência econômica até poderia. Assim, eu acho, mas expressamente pela lei, na lei de benefícios não existe um irmão como dependente para fins de pensão por morte. Entendeu? Porque você precisa comprovar dependência econômica. Certo? Mas, obviamente, até o que a gente fala, tudo a gente pede. E você constrói uma teoria interessante nesse sentido. A obrigação alimentar já existe por força de lei. É só, você falou, na aguenta, sempre quando eu falo de alimentos eu gosto de fazer uma observação, porque é um tema que eu gosto muito. Inclusive foi uma questão que eu até escrevi até um artigo, até eu levantei como tese institucional, a questão da possibilidade de alimentos obrigação alimentar de tios e sobrinhos. Não sei se a Mariana chegou a abordar essa questão da obrigação alimentar de... Só para observar, só para... Eu acho interessante. O 1694, quando ele disciplina a obrigação alimentar entre os parentes colaterais, ele só coloca ter irmão. O código, expressamente, o Código Civil, ele coloca que existe obrigação alimentar entre pais e filhos, entre cônjuges e companheiros e tal e entre irmãos. E aí, justamente, a nossa discussão, que é o que a gente briga, obviamente, defensoria sempre, a gente sempre vem com a tese diferente. A gente entende que tem... Na verdade, a gente não, eu entendo, né? Porque também não passou como tese institucional. Então, não é um entendimento consolidado na defensoria. Mas é um entendimento que eu tenho. De que existe obrigação alimentar também de tios em relação aos sobrinhos. Tá? Que aí a gente... extrapolaria o que está expressamente em 1694, que são os irmãos, para estabelecer também para tios e sobrinhos, né? Que são colaterais de grau, terceiro e quarto grau. Certo? É só uma observação, gente, até não vou entrar no tema da colega da Mariana, mas é só uma observação, assim, que eu sempre gosto de fazer isso, que é... É um tema que eu adoro, né, minha mente. Só beber uma dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Continuar? Bom, agora voltando às nossas formas de família, nas parentais, agora é pluriparental. O que é a família pluriparental? Tem outros nomes também. Família reconstituída, estranho, né? recomposta e um termo mais assim estranho ainda, é mosaico familiar. Mosaico. É uma família? Pluriparental. Pluriparental, de vários. O que são essas famílias? São aquelas que são formadas a partir do desfazimento de uniões e casamentos anteriores. Ou seja, aquele exemplo, aquela expressão que a gente usa, os meus, os seus e os nossos. São as famílias que são formadas por casais que sejam divorciados ou eventualmente viúvos e os filhos dos relacionamentos anteriores e também, muitas vezes, os filhos desse novo casal. Então, justamente, como são vários vínculos parentais, a gente fala que eles são pluriparentais. Então, existe aí uma mulher com o filho dela, por exemplo, uma mulher divorciada, que estabelece uma união, um novo casamento com outro homem divorciado e esse homem divorciado tem um filho e essa mulher também tem um filho. Aí, eles se unem e entre eles eles têm um novo filho. Então, esse conjunto todo chama família pluriparental. foi recomposta, reconstituída e o mosaico familiar que eu falei. É, até a... Aí é também exagerado. A Maria Berenice já sabe dar um exemplo de um... dar um termo que se usa na Argentina também, que são as ensambladas, mas isso não precisa, né? Só o sexto em português está bom, né? Só o sexto em português. É, já tem tanto em português. O que é interessante falar dessa... dessa família em que há multiplicidade de vínculos? Basicamente, é... não existe uma regulamentação muito... da mesma forma que ela na parental, que a monoparental, não existe uma regulamentação detida sobre essa forma de família. Ou seja, não existem direitos garantidos, por exemplo, para o padrasto em relação ao enteado ou para a madrasta em relação ao enteado, mas o que existe... por exemplo, não existe obrigação alimentar. Então, a madrasta não deve alimentos para o enteado, né? Mas existem duas... duas... duas previsões da lei que, de certa forma, tem repercussões nessa forma de família. A primeira delas é a possibilidade de adoção unilateral. Ou seja, a... o companheiro, por exemplo, a mulher tem um filho do primeiro casamento, né? Só que o pai, o pai registral dessa criança, nunca teve muito vínculo com a criança, foi sempre a mãe que o cuidou e tal. Aí essa mãe estabelece uma união com outro homem. E esse homem passa a desenvolver um vínculo afetivo com o filho, com esse enteado como se fosse pai. A lei prevê a possibilidade no artigo 1626, parágrafo único, desse companheiro adotar o enteado. só que, obviamente, ou desse homem, marido, enfim, adotar o enteado. Só que, obviamente, depende da concordância do pai registral, né? Então, a ação de adoção unilateral, ela vai ter que ser, o pai registral, ele necessariamente tem que ser citado para essa ação. tá? Só, só... Mas, vai registrar o pai registral para ele ser considerado pai? Ou se for o nome dos dois? Sim, pode... Se, se... As duas possibilidades são, mas, por causa da adoção unilateral, em princípio, retiraria o nome do pai registral e passaria a ter o nome do pai, do novo pai, desse pai adotivo. Porque o que seria? Isso é o que eu vou falar de diferença. Se esse filho for menor, a ação que a gente vai ajuizar é de destituição do poder familiar acumulada com a adoção unilateral. Certo? E a questão é a seguinte, essa ação, quando ela tem um pedido de adoção junto, sempre que for adoção de maior, pelo menos aqui, é... Enfim, é... Como São Paulo tem vara da infância, uma comarca que tem a vara única não vai ter isso, mas vamos pensar aqui em São Paulo. A competência é privativa da vara da infância. Isso está no artigo 147... 147 e 148 do ECA. Então, toda ação de adoção em que o adotando seja menor, necessariamente não ocorre na vara da infância. Então, esse pai, esse pai, esse que está querendo ser pai e a mãe, né, eles vão ajuizar uma ação de destituição do poder familiar que vai ser em relação ao pai ao pai registral acumulada com adoção unilateral. Porque aí, vai destituir o poder familiar em relação àquele pai que nunca deu bola, que é o pai registral, e passar, e quem vai passar a exercer o poder familiar e constar o nome na sexta-dão de nascimento vai ser o pai, esse pai afetivo que é o atual companheiro da mãe. Então, nenhuma possibilidade acumula um dos homens. Então, essa questão da multiparentalidade, existe, eu entendo que é possível sim. Existe uma discussão doutrinária em relação a se pode, se não pode, jurisprudencial, ao mais. Eu entendo que sim, né, que isso, eu acredito que principalmente existindo vínculo afetivo entre os dois, né, com os dois pais, é plenamente possível, que aí é a questão da multiparentalidade. Eu tenho um caso bem interessante que aconteceu algo semelhante, só que aí justamente que é o exemplo que eu ia dar agora. quando a pessoa é maior de idade, a ação de adoção não corre na vara da infância, ela corre na vara de família. Então, é a adoção de maior. Se o adotando for maior, a ação de adoção corre na vara de família, que é justamente esse meu caso. A pessoa assistida nos procurou para entrar com uma ação de adoção dessa, dessa, de uma filha maior, né. Essa filha, obviamente, as duas, né, porque a filha também, a filha e essa mãe eram autoras da ação. E a, a, quem estava como ré era a mãe registral. A menina tinha só, não tinha a pai registral, tinha só uma mãe registral, mas tinha uma mãe de criação, que é essa que estava querendo adotar, que é a nossa assistida. Só que aí, enfim, ela veio, o pedido inicial seria só realmente para tirar o nome da mãe registral e colocar o nome da mãe adotiva, que era a, a, a nossa assistida. Depois de uns tempos, elas vieram no atendimento e a menina, a adotanda maior, veio e falou que, na verdade, o que ela queria era deixar o nome das duas mães, porque ela ainda tinha, assim, um vínculo com aquela mãe anterior e principalmente com os familiares daquela mãe anterior, ou seja, com a avó, com os primos, e ela queria manter o nome das duas mães na certidão de nascimento. Eu fiz o pedido, e o juiz aceitou. Então, constaram, ela ficou na certidão de nascimento com essa mãe nova, adotiva, que é a nossa assistida, e com a mãe registrar o que estava antes. Justamente por conta da existência de vínculo afetivo com essa mãe que existia aí, só que principalmente ela tinha um vínculo afetivo com os parentes, com a avó, com os primos, e ela não queria desfazer o vínculo, ela queria manter com as duas. Então, é possível sim, principalmente quando existe afeto. Eu entendo que sim. O exemplo que eu, enfim, gente, essa questão da multiparentalidade, acho que a Mariana deve ter abordado essa questão também de filiação, parentesco, ela deve ter abordado com mais detalhes. Mas é uma questão, assim, é uma das discussões mais atuais, se é possível. Tem muita gente que vê com olhos, assim, não gosta, acha que é exagerado, tal, mas eu entendo que é plenamente possível, principalmente quando existe afeto. Quando existe afeto, é... E o exemplo dessa, justamente o exemplo dela, que foi uma... Prago que eu nunca tinha me atentado. Porque eu sempre falei, ah, vai ter vínculo no máximo com a mãe, né, com a mãe. Mas não, ela falou, eu tenho vínculo também com os meus avós, com os meus primos, eu não quero isso fazer. Eles frequentam a minha casa, tal, eu quero ter as duas mães. E tinha mesmo, assim, a gente percebia, assim, né, inclusive teve um laudo que verificou isso, um laudo social, foram na casa e verificaram que tinha mesmo essa existência de afeto com os familiares da outra mãe. Enfim, é... E esse valor é maior, tem existe esse laudo, esse estudo social também? É, então, a adoção de maior, não necessariamente o juiz determina, até essa questão do estudo social. Mas muitas vezes ele determina, sim. Né? Eu tenho que em caso com menores. É, mas em alguns casos com adoção de maior também. Isso depende, não é muito comum, mas muitas vezes o juiz determina, assim, a realização de perícia social. E, obviamente, ele também sempre ouve o adotando aí, né? O adotando maior, é interessante falar que também o adotando, adotando mesmo o menor, a partir dos 12 anos, tem uma previsão no ECA, salvo engano, acho que é o 28 parágrafo, não me lembro exatamente qual dos parágrafos do artigo 28 do ECA, quando o adotando for maior de 12 anos, ele também tem que ser ouvido em juízo. O juiz, geralmente, não cumpre muito isso. Não cumpre, é bem difícil. Mas, espera, eu sempre peço. O juiz fala, não, mas eu peço. Ele tem que pedir. O adotando, né, quando vai colocar em família substituta a criança, sendo adolescente, a partir dos 12 anos, tem que ser ouvido obrigatoriamente em juízo. Então, muitas vezes, o que o juiz faz? Ele não quer ouvir em juízo, ele manda só fazer perícia social, e fala que é suficiente já que não precisa ouvir em juízo. Mas o ECA coloca como obrigatório a oitiva dele em juízo. Outra, voltando à nossa família pura e parental, como que está inaugurado, gente? Porque tem um intervalo, né? Que horas são agora? dia 8 e 47 agora, dia 9 e 5 e 9. Ah, então... É, vamos mandar a gente falar atrás mais um pouquinho, mais uns... né, até umas 9 e pouquinho, aí a gente pára, né? Tá respirando, a gente tá respirando, ninguém aguenta, né? Tá, tá legal até agora, tá tranquilo, todo mundo entendendo, ninguém quer perguntar mais nada. Então, vamos lá. Outra, só a última observação em relação à nossa família pura e parental. existe uma outra consequência interessante, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma lei que prevê a possibilidade do enteado adotar o sobrenome do madraço da padraça, do... da padraça, da madrata. Não sei se vocês já ouviram essa... já ouviram falar dessa possibilidade? Sabe em qual lei que é? Nem eu lembro de cabeça, eu sei que mudou a lei de registros públicos, mas o número da lei é um lembro de cabeça. a gente tem a cabeça. É 11.924 de 2009. Basicamente, essa lei, ela veio e modificou, isso eu sei, porque também precisava olhar, modificou 57 da lei de registros públicos. 11.924 de 2009. Conhecida como lei Codovil, que foi a lei do... foi uma lei de autoria do Codovil, deputado Codovil Hernandes. É interessante, você fala lei Codovil, você não vai esquecer. Eu sempre leio por lei Codovil, esse número eu não lembro. Mas é a lei 11.924 de 2009. Ela basicamente, ela adicionou o parágrafo 8º ao artigo 57 da lei de registros públicos, que é a 6.015, a lei de registros públicos. O que que ela prevê? Que o padrasto, o enteado, ele pode adotar o sobrenome da madrasta ou do padrasto. Obviamente, condicionado à concordância, né, do padrasto e da madrasta, e sem prejuízo do sobrenome dele. Ou seja, ele vai manter o patronímico do pai, né, dele, só que ele vai acrescentar o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Só que, assim, isso só tem uma repercussão que o nome, porque isso não gera direito a alimentos, isso não gera direito a acessório. Então, muitas vezes, a pessoa pensa, mas ele vai ter o sobrenome, ele vai herdar. Não, não tem nada de dizer nenhuma, é simplesmente uma questão de nome. Ele simplesmente vai poder acrescentar. Na crática, não tem muita relevância, mas é só uma notificação no nome. Não, não significa que ele foi adotado, não significa que ele tem direito a sucessão, não significa que ele tem direito a alimentos, não significa nada, só que o sobrenome. É, não é bonito, só, né? É, não tem, se esse, por exemplo, se esse padrasto quiser eventualmente beneficiar esse enteado e não quiser adotar, ele pode eventualmente fazer um testamento entre deixar, né, o bens pra ele, mas, fora, isso não dá, assim, o direito sucessório não é decorrente dessa mudança no nome. É só interessante saber, né? É, e se a gente, só uma, se chegaram a ter aula sobre transexual, alteração de nome, não sei, já tiveram, né? Quem que deu a aula? É que a gente já tá aqui, é uma aprovada no último concurso. Ah, tá. Ela falou bastante da questão da cirurgia, da alteração, de poder alterar o prenome com ou sem cirurgia. Ah, esses casos são bem interessantes, porque é que justamente, quando eu vejo o artigo 57, eu lembro desses casos, porque é um dos artigos que a gente usa, né, pra alterar. Parece que até vai ter, se não me engano, amanhã, acho que amanhã, vai ter, acho que é, o julgamento, porque isso tá no STF, essa questão tá no STF, essa possibilidade da alteração com ou sem cirurgia. Eu acho que vão julgar amanhã, tá na pauta do STF amanhã. Eu acho que vai ter uma sustentação agora da MNC Dias, também. É, bem interessante. na prática, eu vou falar pra vocês, gente, os juízes estão aceitando isso tranquilo, a gente tá conseguindo, no começo eu tinha um pouquinho de resistência, mas agora o TJ de São Paulo já aceita isso tranquilo, é independente da cirurgia, por uma série de argumentos, e assim, um argumento bem prático que a gente tem colocado a hora seguinte, principalmente para os nossos assistidos, a fila para fazer essa cirurgia é enorme, então, se você deixar aquela pessoa lá, tem que esperar para fazer a cirurgia, a pessoa se mata, essencialmente se mata, porque as pessoas, elas têm uma, enfim, tem essa situação de transexualidade, o transexualismo, as pessoas transexuais, elas têm uma versão tão grande àquela situação, que muitas vezes elas se matam. A gente tem que fazer uma alteração no rol da MNC para colocar essa cirurgia como obrigatória para se estar no salto. É, exatamente. Só que assim, não tem isso, para hospitais públicos também, são pouquíssimos os que fazem, a fila é enorme, né, e fora que o tratamento mesmo, que isso tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tem que ser no mínimo de dois anos. Então, para a atendicação para a cirurgia, além, tem que esperar esses dois anos, que é o processo, né, transexualizador, que eles falam, e aí, a partir desses dois anos, que aí a pessoa pode entrar na fila do que a cirurgia. Então, imagina, o tempo que demora é muito, é enorme, assim. Mas será que, direitamente, os planos, agora são obrigados a fazer o, a cobrir o tratamento de segurança artificial? É só começar a buscar. É, é o jeito, é, exatamente, é as pessoas buscarem, né, e, enfim, mas é difícil, né, é difícil. Principalmente na rede pública, é muito difícil, assim. Enfim, mas é, agora que eu saí da defensoria, a última petição que eu fiz, foi justamente juntada numa apetação de prenome. E a gente tem uma outra discussão, também, até, só para vocês saberem. Vocês sabem que tem uma, uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria, é bom vocês saberem, que disciplina o uso do nome social, na, na defensoria. E, e até a gente, eu tive que ter um problema, em relação a, na hora que a gente vai cadastrar, no Tribunal de Justiça, nas petições, porque existe na defensoria, a regulamentação do respeito ao nome social. Essa semana, acho que ontem, foi publicada uma, também, do respeito ao nome social, é interessante saber, no Ministério Público, também, do MP. Eu não cheguei a ver, porque, é, não estava disponibilizada ainda, mas tem um ato do Ministério Público, também, regulamentando o nome social lá. E no TJ, não tem ainda, não tem no Judiciário. O que tem, eu fui pesquisar isso, existe uma consulta pública, aberta pelo CNJ, para, para, enfim, para colher aí, manifestações, a respeito do uso do nome social no Judiciário. Mas, não tem regulamentação. Então, quando a gente vai fazer cadastro de petição, a gente sempre põe o nome social. E, eu tive um problema, com uma juíza, que não estava querendo usar o nome social, estava querendo que fosse só o nome registrado. Aí, eu fui lá conversar com ela, expliquei tudo, e aí, ela concordou em como está o nome social. E, justamente, enfim, não existe nada que a obrigue, porque não tem nada no Judiciário a respeito, por mais absurdo que possa parecer. E aí, eu expliquei para ela, toda a aflição, e uma consequência prática importante. Porque, muitas vezes, assim, no caso, tinha aí, a gente também tem, tem uma, uma, discussão em relação à necessidade. mas, muitas vezes, o juiz determina a realização de perícia, nessas ações, justamente para comprovar que a pessoa tem a transsexual. E aí, a perícia é feita no IMESC, que é um laboratório, um órgão da administração estadual. E, existe sim um decreto, que obriga os órgãos, um decreto estadual, que obriga os órgãos da administração estadual, a usar o nome social. Então, foi o seguinte, olha, tem perícia aqui determinada. Então, no mínimo, para a perícia, precisa constar o nome social, para ter direito de usar o nome social. Aí, a juiz acabou se convencendo. E aí, ela autorizou. Mas, alguns juízes ainda vêm com um pouquinho de falta. Eu queria falar, ah, não, mas o nome não é esse, justamente, o objetivo da ação é mudar o nome, tem que usar o nome... Não, né? Aí, eu expliquei o constatimento de meio, que a pessoa podia parar e passar, tal, e... Enfim, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades nessa questão, mas, a gente tem sentido que os juízes estão cada vez mais sensíveis. E o tanto que o Tribunal de Justiça de São Paulo, assim, a gente já conseguiu vários acordos, anulando sentenças, que chegavam a... em deferia inicial, por falta de interesse de agir, porque a pessoa não tinha feito cirurgia. Ele colocava como condição de ação, a pessoa ter feito cirurgia. Ah, só que agora, ainda bem que isso foi, né? se foi superado, acho que a gente conseguiu, se eu não engano, uns três ou quatro acordos do TJ, super bom, assim. O TJ de São Paulo tem muita coisa boa. Apesar de falarem que o TJ de São Paulo, em alguns aspectos, ele é conservador, nos direitos de família, eu acho que não, gente. Eu acho que eles já viram muitos julgados excelentes, sabe? Coisa muito... pra frente mesmo, não é só o tribunal, a gente não deve, não, pro Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porque todo mundo fala que é só o TJ do Rio Grande do Sul, mas não, São Paulo aqui, e graças a nós, defensores, que levamos as teses lá. Deixa eu só tomar uma água, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, gente, em relação da poliparental? Tudo certo? Bom, vamos só, agora só pra fechar, aí a gente fecha, né, pra esse intervalo. Ah, agora, a gente vai bem, assim, por cima, da família ou afetiva, né, que é a outra forma de família, que não está expressamente prevista na constituição, mas que, né, a partir de 5 de maio de 2011, foi reconhecida no julgamento da, se for, são duas ações, né, a DIN 4277 e a DPF 132, que foi o julgado emblemático, né, talvez até um dos mais importantes, não sei se estou exagerando, mas eu acho que um dos mais... A DIN 4277, e que ela foi, na verdade, ela foi receber, ela foi julgada junto, né, com a DPF 132. Essa DPF foi, foi recebida com a DIN, enfim, uma corda única. E foi aquele julgado emblemático, que parou, reconheceu a união homoafetiva, e equiparou a união, o estável, heteroafetivo. Ou seja, a partir de, então, com, né, eficácia vinculante e tal, a união homoafetiva passou a ser reconhecida como entidade familiar, com todos os efeitos iguais da união estável, acabando com um odioso, né, odiosa discriminação que existia antes, né, uma odiosa discriminação e odiosas injustiças que acabavam cometendo antes, né, enfim, as uniões passaram aí, acabou, de certa forma, é, não, de certa forma, assim, equiparou a união estável com uma afetiva, a heteroafetiva. Além desse, desse julgado, que é importante, assim, eu vou até, é, uma sugestão, assim, se vocês quiserem pegar o acórdão e ler, é bem interessante, eu acho que vale a pena, né, toda a parte principiológica, toda essa evolução que a gente passou aqui do conceito de família, dos princípios que a Constituição trouxe, né, eles embasaram, né, o julgado do STF. E além do, do, do julgado, é importante também saber a resolução, não sei se vocês conhecem, da resolução do CNJ, que disciplina o casamento homoafetivo também, porque o julgado do STF reconheceu, é, teve o reconhecimento da união estável, é, homoafetiva. Ou a resolução do CNJ, passou a disciplinar o casamento civil homoafetivo, né, que é a resolução 175 de 2013, resolução do CNJ, ela veio praticamente dois anos depois desse julgado, que é o 14 de maio de 2013. E fizeram um levantamento interessante, que desde a edição dela, que faz uns quatro anos, né, já foram celebrados 15 mil casamentos homoafetivos, só casamentos, fizeram a relevância, né, em quatro anos, 15 mil. Já tem divórcio homoafetivo também, já tem até divórcio, é diferente, mas já tem, a gente já tem, já tem um caso, e outro dia uma colega estava comentando comigo também que teve um outro caso, não é muito comum, né, mas já tem também divórcio homoafetivo. Né, então tem os bonos e os homos, as coisas ruins, né, as unias que se desfazem, eu tenho um caso que eu estive todo dia, ah não, mas aí não era, era uma certidão de casamento, mas elas não estavam divorciadas, eram duas mulheres que eram casadas e elas tinham, mas elas tinham um problema com uma filha, que era uma filha adotiva, mas elas eram casadas, então elas estavam divorciando. Só que eu tento saber também, existe um, vocês falam curiosidade, também aqui em São Paulo, tem uma norma do, do, da Corredoria, porque existe uma, não sei se você já ouviu falar, a Corredoria Geral de Justiça, da Corredoria de São Paulo, tem normas de serviço, são regra, normas assim, que regulamentam, né, questões de registro, de cartório de rede de imóveis, cartório de rede civil, e já existe um ato, também, uma norma específica do TJ de São Paulo, também, sobre o casamento homoafetivo. E curiosamente, é anterior à resolução do CNJ, porque essa norma é de 18 de dezembro de 2012, é anterior à essa resolução do CNJ, ou seja, o TJ de São Paulo, de certa forma, já tinha uma norma para o casamento homoafetivo antes do CNJ, que é o que quer dizer, é o que quer dizer, mas é mais que a questão mesmo. Tem uma voltinha almoço para parar para o que quer dizer, não é o que quer dizer, foi isso? Então, exatamente, justamente, a origem, o fundamento da norma é esse, que nenhum oficial de registro pode recusá-lo para celebrar o casamento. A ideia das normas, tanto da resolução do CNJ, como dessa norma do TJ, É justamente estabelecer essa regra Para os oficiais Exatamente Que passa a ser Obrigação, né? É crime contra administração Mesmo ela deixar Prevalitação Eu sou tão envelhecida de direito penal Que eu não sei qual crime que é Mas é crime, acho que é prevalitação Gente, da união afetiva Eu passei de Questões bem gerais Porque o importante para saber o reconhecimento A evolução que chegou para o reconhecimento É justamente a gente entender Essa evolução do conceito de família Que veio com a Constituição de 88 Só para a gente Colocar até em Exemplos práticos A gente tem Eu não diria que é igual A união estável e heteroafetiva Mas a gente tem muitas ações De união estável e homoafetiva E muito comuns também São as uniões homoafetivas pós-morte Que aí vocês sabem Que toda união estável Ou união Tanto hétero como homoafetiva Pós-morte Você ajuiza em face dos herdeiros da pessoa Não é em face do esporte Então geralmente A gente vê que são situações Em que a pessoa ingressa com uma ação De união pós-morte E tem São casos geralmente bem delicados Ou são em face São ações em face dos pares Do companheiro Que seriam aí os sucessores Ou em face de outros parentes Às vezes Irmãos, tios, enfim Em muitas situações São casos que a gente vê A família Essas pessoas aí da família Ou o pai Ou a mãe Eles não aceitam o relacionamento Então ainda existe muito A gente percebe Muitos casos Eu já fiz pelo menos Umas duas ou três audiências Em que eram uniões estáveis homoafetivas Pós-morte O assistido veio Para reconhecer A união mantida Durante muito tempo Com aquela pessoa que faleceu E quem está no colo passivo Quem é réu É a mãe Da pessoa falecida Que seria a herdeira E a gente vê Geralmente Uma Uma versão Assim Que geralmente Que ela tem Que não aceitava O relacionamento Então são situações Muito complicadas Então assim Até A gente até Às vezes ficava As duas ou três audiências Que eu fiz Nesses casos Eu fiquei realmente Impressionada Com a postura mesmo Assim Que ainda existe De preconceito Das pessoas Ela Parece que Ela estava mais triste Com o fato Da união Do que com a morte Do filho Sabe É bem complicado Mas enfim A gente tem Em termos práticos A gente tem Muitos casos E tem alguns casos Também de união Interessante Que são mais comuns Os pós-mortem Mas a gente tem Também alguns Em vida Também De soluções De união Homoafetiva Também em vida E funciona igual A união estável Todos os efeitos Não tem questão A questão de direitos De alimentos Sucessão Partilha de bens Eventualmente Se tem filhos Também a questão Em relação aos filhos Os efeitos São os mesmos Tá Alguém quer Perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá Gente Eu não sei Quer ir dar uma paradinha? Já deve ser nove, né? Não sei Você quer ir dar uma paradinha? Bom Não sei Não sei